Olá, uma boa tarde para todos vocês nesta quarta-feira, dia 28 de maio. E hoje vamos falar muito sobre os resultados dos times goianos ontem. Mais uma derrota do Vila, desta vez fora de casa, diante do Ceará, 4x0. Já o atleta jogou muito, se sentiu muito em casa e venceu a América Mineira, o líder, por 3x0. E também falar um pouquinho do Goiás, que joga hoje diante do Vitória, às 9h da noite, aqui no Serra Dourada. Cleisson Teixeira, mais uma vez, aqui comigo. Tudo bem, Cleisson? Boa tarde. Tudo bem, Luciano? Boa tarde a você, boa tarde aos amigos de casa. Pronto aqui para falar de mais uma rodada da Série B e, é claro, das possibilidades do Goiás hoje contra a equipe do Vitória pelo Brasileiro Série A. É isso aí. Ontem eu fui lá até o Serra Dourada, né, para ver a partida entre Atlético e América Mineiro e eu nunca vi um Atlético tão à vontade, brincou em campo, fez o que quis. E essa não era a postura que a gente estava esperando, já que jogou diante do América Mineiro, o líder do campeonato. Mas impressionante que o América Mineiro não conseguiu fazer uma finalização concreta, era só chute de fora da área e falando também que o Márcio fez um grande jogo. Você esperava tudo isso, Cleisson? Você se surpreendeu ontem? Eu, sinceramente, não esperava essa avalanche do Atlético para cima do América Mineiro. Como você destacou, líder da competição, mesmo perdendo, ele não deixou de ser líder da Série B. Até então, não havia perdido, invicto dentro da competição e o Atlético acabou vencendo de goleada. Aí fica aquele questionamento, foi o Atlético que jogou muito ou o América que jogou pouco, né? Acho que é um pouco das duas coisas, da América para o Atlético. O Atlético já havia feito boas partidas nessa Série B, a gente reclamava e destacava também da falta de sequência do Atlético, de uma regularidade. O Atlético oscilava muito, fazia uma boa partida, depois fazia um jogo ruim, até dentro do próprio jogo, o Atlético fazia um baita de um primeiro tempo, no segundo tempo caia de rendimento e acabava muitas vezes perdendo as partidas, como aconteceu no jogo contra a Portuguesa no Carindé. O Atlético fez um baita de um primeiro tempo e o segundo tempo, horrível, perdeu o jogo para a Portuguesa e ontem pega simplesmente o líder do campeonato e vence de goleada. É isso aí, a moral do Atlético aumenta muito depois dessa vitória, porque não foi apenas gols, mas ele mostrou qualidade em campo. Você acha que o Atlético pode chegar ao G4 com essa animação? Depois eu não sei o que o Marcelo Martellotti fez para esses jogadores aumentarem a confiança, não sei se foi depois que o Jovai Arantes falou aquelas bobagens e o Atlético conseguiu uma vitória após o Marcelo Martellotti. Confirma a sua permanência aí para o restante da temporada. O que você acha que aconteceu nos bastidores do Atlético? O que aconteceu é que o Atlético passou a riscar um pouco mais. O Atlético era um time que muitas vezes criava situações, mas finalizava pouco, não tinha muita finalização. E às vezes pecava no sistema defensivo, aquele famoso cochilo, né? O time se sentia muito à vontade em campo e de repente, numa bobeira, o adversário ia lá e matava o jogo. Então o Atlético passou a ser uma equipe um pouco mais atenta. Mas temos que destacar, o Atlético é muito irregular, ele precisa ter uma regularidade. Perdeu para a Portuguesa, que ontem foi goleada em casa. A Portuguesa foi goleada. O Sampaio, né? Exatamente, o Sampaio correu. E o Atlético ontem pegou o líder e venceu. Para chegar na partida seguinte contra o Icasa e o time não jogar absolutamente nada, pouco custa. Não é o que a gente quer e não é o que a gente espera. O que a gente espera do Atlético é uma regularidade. É isso aí. Cleison, você acha que o nível da Série B este ano está abaixo do nível do ano passado? Não só a Série B, como a Série A do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o futebol brasileiro passa por um período de recesso. Nós temos observado um nível técnico muito baixo nas duas principais divisões do futebol brasileiro. Agora vamos ouvir um pouquinho do técnico Marcelo Martellotti, o que ele disse após a vitória. Na verdade, hoje a gente conseguiu transformar a nossa qualidade de jogo, que a gente já vinha apresentando na maioria dos jogos, num placar favorável, que é o ideal. A gente sabe e entendia a necessidade de uma vitória. Sabemos também que alguns detalhes estavam atrapalhando que essa vitória viesse em alguns jogos. E hoje a gente conseguiu jogar num nível alto, com um aproveitamento bom, com uma eficiência, contra um adversário forte, muito qualificado e fazer uma bela vitória. É o que a gente espera sempre da equipe. Eu gosto muito do trabalho do técnico Marcelo Martellotti. Para você, Cleisson, é o melhor técnico atuando aqui no estado de Goiás, até o momento? Olha, é muito cedo para se apontar isso ainda. Eu acho o Drubis, que também é um bom treinador, que comanda a equipe do Goiás e faz uma boa campanha numa Série A de Campeonato Brasileiro. O próprio Valdemar Lemos, técnico do Vila Nova, já fez bons trabalhos. É bem verdade que não está conseguindo. Também não dá conta de fazer milagre. É impossível. É impossível. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Vila Nova. Mas o Martellotti, ele vem fazendo um bom trabalho. E é tranquilo, um técnico calmo, que sabe ponderar na hora certa. Ele até analisou bem a situação do Atlético. A diferença de ontem em relação aos outros jogos é que o Atlético conseguiu transformar em gol aquilo que vinha criando nas partidas passadas, o que a gente falou já no início do programa. E corrigiu algumas situações. Quais foram as correções? O time mais atento, principalmente do meio campo para trás. Porque o Atlético muitas vezes se desligava e aí acabava sendo penalizado com um gol. Agora chegou a hora da gente falar do Vila, que está em uma situação cada dia pior. Ontem fora de casa foi goleado pelo Ceará. Gente, 4x0 fora de casa. A gente não vê que o time melhora em nenhuma posição. Até o goleiro Kleber Alves, né? Que no último jogo, nos jogos anteriores, ele vinha salvando o time. Mas ontem mostrou muita fraqueza. Também não dá, né? Para colocar... Até agora ele não paguei nenhum lance. Nesse aí não? Não. Nesses quatro gols não? Não. Então ele é o único que continua... Não teve falha. Tendo uma sequência boa. Uma bola, por exemplo, é uma bola indefensável. Queima a roupa, jogador bateu de primeira. A gente, às vezes, analisando o lance em câmera lenta. Vem a bola passando perto do goleiro e fala, dá para pegar. Mas vai vendo um lance normal. Não dava. Aí falha da defesa mais uma vez. Mais uma vez. Os três primeiros gols da equipe do Ceará ontem surgiram de falhas do sistema defensivo do Vila Nova. O primeiro gol, aquele escanteio. Os zagueiros do Vila todos furaram. Um escanteio mal batido, rasteiro. Quer dizer, os zagueiros do Vila furaram e o do Ceará não. O Diego Iva aproveitou e fez o gol. No segundo lance, da mesma forma, a bola cruzada rasteira. O Vila com cinco jogadores dentro da área contra dois do Ceará. Acabou sofrendo o gol naquele momento. O terceiro gol. O Jefferson recua. O Vitor e o Gabriel. O Pé estava batendo papo, conversando não sei sobre o que a bola em cima dos dois jogadores. Falharam. O goleiro tentou sair na recuperação. Não conseguiu. Fez o terceiro gol. Enfim. E o quarto gol, uma jogada também que o Ceará teve seus méritos. A bola de rebote. O jogador sozinho acabou empurrando para o fundo das redes. O fato é que o Vila Nova tem uma defesa frágil, que não consegue barrar os ataques adversários. Um meio campo que não cria. E um ataque que não faz gol. Além disso, um elenco limitado. É isso aí, claro. Uma torcida que anda sofrendo demais. É, falando em torcida, né? A situação do time. O Cleício, o Valdemar Lemos falou sobre essa situação que o time está passando. Vamos ouvir o que ele disse. O torcedor só não tem a falar, não. Tem para falar para muita gente. Porque isso não é de hoje. O que eu estou vendo que acontece no Vila Nova são muitas coisas que precisam ser mudadas. Um clube precisa ter uma metodologia de trabalho. Precisa dar condições e dar autoridade para as pessoas que estão colocadas em determinados lugares. E depois você vê o tipo, as condições dos jogadores. Os jogadores têm técnicas, tem no Brasil inteiro, tem jogador com qualidade. Nós temos um grupo com qualidade. Mas como esse jogador vem para cá? Entendeu? E resolver as tantas coisas que a gente precisa. Não adianta você botar uma camisa no jogador e empurrar para dentro do campo. Eu acho que isso aí é antigo. Nós não estamos disputando uma Série C. Nós estamos disputando uma Série B. É isso aí, falou muito bem o Valdemar Lemos. E a pergunta é, Cleisson, aonde está a diretoria? Até hoje a diretoria não deu nenhuma declaração, não concedeu nenhuma entrevista, nenhuma coletiva. A gente nem vê os diretores, acho que eles nem estão viajando com a delegação. É impressionante, eles não fazem nada, estão parados. É a diretoria que realmente manda, como chegou a destacar aí na entrevista, o repórter Juliano Moreira, o técnico Valdemar Lemos. Ele, inclusive, na sequência da entrevista, ela foi uma entrevista bem longa, ele fala dessa situação. É duro para um treinador toda a derrota, todo o problema que existe no Vila Nova, toda vez o treinador tem que vir e justificar a fraqueza da equipe do Vila Nova, a falta de investimento, a falta de um planejamento para que o Vila tenha sucesso. Então ele cobrou essa situação, ele quer que a diretoria participe mais. E não é a diretoria respondendo diretamente o Rony e o Tim, não. Ele quer justamente aquelas pessoas que têm dinheiro e que muitas vezes influenciam. Que assumiu, quer ser diretor, né? Ele deixou claro, muito claro aí nessa entrevista, que existe resistência da diretoria em relação a algumas ações que o Rony tenta tomar, que o Tim tenta tomar. Então é uma situação triste para o Vila Nova. A gente, infelizmente, não enxerga algo de positivo. O Vila vem de uma sequência de sete derrotas, começou empatando, depois só derrota nessa Série B. E se o Vila tivesse apresentado um pouco que nos desse a esperança de uma mudança, a gente talvez estaria dizendo hoje, calma, ainda faltam 30 jogos, dá para mudar a situação. Só que a gente não consegue enxergar, a gente fala, nossa, ainda faltam 30 jogos? São 30 jogos de sofrimento, hein? É isso aí. Para fechar, vamos falar um pouco do Goiás, que joga hoje contra o Vitória no Serra Dourada. Davi fora de combate. O meia esmeraldino está com uma lesão na panturrilha e não enfrenta o Vitória. Quem segue fora é o goleiro Renan, aumentando os desfalques para o confronto desta quarta-feira. É esse o nosso elenco. Veio o Bruno Mineiro, que deve suprir essa latência que temos no ataque. E possivelmente, possivelmente, mais um jogador da frente. Estou ciente da dificuldade que estamos tendo nas laterais. Nós estamos improvisando jogadores do meio nas laterais. Estamos cientes disso. Mas temos também o Mário Sérgio, do lado esquerdo, e temos também o Saturnino e o Clayton, do lado direito. Se eu trago novos jogadores nessas posições, aí eu inibo a possível reação que nós esperamos desses atletas. Neste jogo, um novo uniforme, que foi apresentado em uma noite de gala na Serrinha, vai estrear. Destaque para a camisa de número 3, que vai ser usada na Copa Sul-Americana. É isso aqui que a gente pode esperar hoje do Goiás, Clayson. Aquele mesmo Goiás, que nas últimas rodadas vem mostrando força, vem mostrando cada dia mais entrosamento. Não muda a história, né? É, o Goiás vai precisar dessa entrega que o presidente tanto falou, né? Muito mais ainda, porque o Goiás está desfalcado. O Goiás perde com seus principais jogadores no meio-campo. Um jogador que tem sido decisivo, não só ajudando na parte defensiva, como nas bolas paradas, com os passes normalmente certeiros, que é o Davi. É um jogador que vai fazer muita falta à equipe do Goiás. O Goiás, Thiago Mendes, que se não vem atuando muito bem na lateral direita, como lateral, mas é um jogador titularíssimo na equipe do Goiás. Ajuda bastante, contribui muito. Então, o Goiás deve sentir a ausência desses jogadores. Não bastasse eles também, o Alex Alves também, que vem jogando bem. O Goiás tem esse desfalque. E o desfalque do goleiro Renan também, que é importantíssimo. É um líder ali dentro de campo na equipe Esmeraldina. O Edson até fez uma boa partida contra a equipe do Figueirense, mas o Renan é o titular da posição. O Goiás vai precisar se desdobrar ainda mais para bater um adversário que não vem tão bem no Campeonato Brasileiro da Série A, mas é um adversário que traz perigo. É isso aí. PUC TV Esportes encerra, mas em seguida Brasil Esporte com as últimas notícias lá da Granja Comari com André Isaac. Tchau.